Muitos esclavos são necessários! Muitos esclavos são necessários! Será que eu devo, gente? O que vocês acham? Conselho? Confedera ele agora ou espero as coisas acalmar para a gente ter uma olhada com o exército a mais para ajudar a gente? O que vocês acham? Confedera, então? Beleza! Se der merda, deu e a culpa é de vocês. Só achou o final forçado do bardo? É, um pouquinho, né, velho. A gente tava falando aqui mais cedo essas coisas, velho. Tem coisa que acontece ali que tem que ser escriptada, senão a história não anda, velho. É uma situação muito problemática de ser resolvida pra deixar só os dados resolverem. A Valkia morreu, velho. A Valkia morreu? Quem montou a Valkia, cara? Caracas... Peguei arpias dos mortos, hein. Espada investida. Encontrada nas mãos de um guardião morto há muito tempo, essa espada orienta o portador, tornando um combatente mais hábil. Ataque por corpo a corpo, mais quatro. Bônus de vestida, mais cinco por cento. Poção da velocidade. O líquido azul nessa pequena garrafa abençoa aquele que o bebe com um lampejo de velocidade sobrenatural. Habilidade de poção da velocidade. Peraí... Atenção, me escuta, cambada. Ela partiu pro baú de Stronfels. E tomara que nunca volte aquela arpia. Derrotou o Silostra Barbata nefasta. Reserva de poder de 200 de magia, mais 15% quando aumentando pro exército. Chance de erro base de magia é menos 5%. Pega o Zonegro para a Liandra. Confederação... Ok. Deserção iminente, já vou mandar embora. Um senhor desertou. Deserte, foda-se. Outro senhor desertou. Aonde? Que legal, hein? Olha o que vocês me arranjaram aí, ó. Olha que confederação legal que vocês me arranjaram aí, ó. Só problema. Só problema que vocês me arranjaram de novo, gente. Mestre do Nagara. Ah, legal que desertou todos os exércitos deles, né? Qual o plano? Não teve um que não desertou É, não sei se dá pra gente... A gente ia perder todas as cidades, acho que a gente pegou agora, mas vamos ver Eu vou triunfar Eu vou ser tormento Liandra, sai daí imediatamente Um novo prospecto Estabulhe um garrison Não o inimigo Você vai pagar pra mim, Thrulls Meus beijos Pode colocar... As bocas baixas capturadas após batalha, que é sempre útil Almirante Poderia até subir o Almirante ali pra tentar dar uma força, mas não vai adiantar muita coisa Não 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 Pode trazer a janela pra esquerda aqui, porque se esse cara tentar passar pela água, a gente pega ele A única forma que eu estou vendo a gente prosseguir aqui Vai ser um garrison Vai ser um garrison Tirem dos Nagaras Vai ser um garrison 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 Ai ai, vamos lá, Rakarth Tentar pegar a cidade aí pra resolver uma parte da treta que a gente tá aí pendente Todas as guarnições de Itza tem barreira Então é um probleminha pra ser resolvido aí Salvou? Ok Provavelmente eu vou atacar daqui mesmo, porque a gente evita menos torres Quer dizer, a gente evita mais torres né, não evita menos, se evitar menos não ajuda em nada Pode ficar bem aqui pro canto, que essa torre aqui tem um alcance absurdo Treadspers Voadores, Grupo 6 Primeiro para combate Death from above Pode ir pra cá Tá Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Vem pra cá vocês Aqui E aqui E aqui É só alcançar aquela salamandriusons ali, já pode botar nela Ai, errou Atacando! Tá no alcance, não deixa quieto Mas que vocês alcancem Sem dúvida É, com mim Com mim, criaturas É, esses Jereds aqui não foi uma boa ideia não Vem pra cá não Nem você pousar aí, Mago, foi uma boa ideia, você se matou Tá achando que é o Hakkart, minha filha? Portão quebrou, pra cima deles Quebrou, pra cima deles Portão quebrou, pra cima deles E aí E aí E aí E aí E aí É, dá um surpreendimento desse cara aqui Só que eles tão paradão aí Toda a morte e desespero! Escuro escuro! Sorcero de Grunth! Minha poder é seu! Minha poder é seu! A batalha está pronta! A batalha está pronta para a batalha! Seguindo as ordens... Gregspieres! Fazer terra! Acá, acho que você para de perseguir as pessoas que eu peço! Minha tícora vai morrer de infarto já já e meu saúdo saiu de controle! Obedeça a criatura patética! A batalha está pronta! Pode voltar vocês dois aí! Já apanha na mão! Espera, você saiu de controle? Ah tá! Por que vocês não estão voltando para cá onde eu pedi? Não quero abrir minhas ordens, beleza! Não quero abrir minhas ordens, beleza! Esse Aerial Pursuit está meio meme também, né? Gente, o que aconteceu aqui que vocês travaram completamente? A moral, cara! Simplesmente bom demais, hein! Eu vou ir! São 0 dias sem um bug querer me foder Um arqueiro quis isso ai, vitória Glória a destruição! Elves escuro É uma batalha É uma batalha É uma batalha Para a morte 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 Não é difícil Vocês são feitos para isso O sangue para Kain A morte se espera Glória a destruição É só bater Por que ele não bate? Será que ele sabe bater? Ae foi Ae foi Ae foi Ae foi Ae foi Ae foi Comprar Agora um sopro do Hakkari nas costas daqueles Sauros ali e acabou o pagode Ae foi 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 Eita Pegou metade das minhas tropas também Ae É Ae foi Ae foi Ae foi Um exato de guerra. Corses! Skimbear! Drukki! Deu-nos à morte! O hoste de mercilês! Sem sobreviventes! Drukki! Drukki! Advanta, Drukki! 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 Acabou nossa magra. Quase foi de como eles bebem. Sei lá como. Agora que eu vi. Eu acho, sei lá. Tão esquisito esse comportamento. Você ver um artista ter que gritar pra cima dele. Pra mostrar que você se importa. Nossa, cara. É muito endeusar o cara. Ou a mulher, sei lá. Acho zoado. Mas, enfim. Engenheiro de combate. Basta um bom plano. Algumas pazes e picaretas. Esse indivíduo consegue furar qualquer defesa inimiga. Conquistou vitórias em várias batalhas de cerco. Lideras mais três a montar cercos ou rodear povoadas. Predador Alpha. Geralmente os esporos da vitória vem nos mais diferentes tamanhos e formatos. Hoje, a sua recompensa foi a captura da montaria bestial e titânica dos homens lagarto. O maior predador das selvas da lustiga. O carnossauro não teme nada e nem ninguém. Mas até uma criatura tão aterrorizante pode ser subjugada. Com as medidas certas de força e dor, esse caçador feroz é uma ferramenta razoavelmente valiosa na sua impressionante coleção de feras. Perfeito. Lâminas da rainha de sangue. As lâminas da rainha de sangue regozijam na carnificina. Assim como sua soberana. Cavaleiros da garra negra. Irríveis cavaleiros. Cavaleiros da garra negra são uma força digna de respeito. Composta de montadores tão letais quanto suas montarias. Cavaleiros da garra negra. Hum... Pode colocar aqui para buffar os géridos de novo. E acho que vou pegar esse regimento enomado aí agora, hein? Dos terríveis cavaleiros géridos. Eles são interessantes. E talvez aqui eu tire um desse carinha aqui. E pegue esse carrasco. Trembleu antes de um caçador. Pode reparar o ouro aqui. Repara esse aqui. Esse aqui tira. E esse aqui tira. Que aí vou colocar ordem pública e guarnição. Proteção de recarte. A rainha da magia das trevas cuida bem de seus dirigentes acólitos. Resistência à magia mais 10%. Uma legenda entre os mestres. O que é que eu posso fazer com esse dinheirinho agora, velho? É pior que aqui eu precisava de 7600. 7600 eu consegui deixar carão de cara em level 4. 7600 eu consegui deixar carão de cara em level 4. Mas não terei esse dinheiro agora. A idsa está acabada, velho. Não tem muito segredo de contar isso não. Acho que eu peguei o decreto daqui de cima, né? Provavelmente vai cair a idade rapidinho, mas... Vamos ver. A campanha do Goroque deve estar impossível de jogar agora, velho. Rescou o Lorde Goroque no começo. É muito inimigo pra ele resolver sozinho, velho. É o que? Dois elfos negros. Três clãs Skavens. Dois clãs de demônio. Dois vampiros. Não, na verdade um vampiro. Tudo isso contra você, eu tenho a ruim. E tem dois povoados pequenos, duas facções pequenas de homens lagarto também. Que mesmo o dano senhor lendário pra elas não... Não sobrevivem. Que é a facção do Teto Eco e o do Ruineto Chile. A aliança com o Norse é uma coisa bem comum de elfos negros. Não vejo porque não. A Moira vai me odiar por isso? Vai, mas... Que tal? Permitido? O que o resto dos membros desse conselho sugerem? Vocês não estão tomando umas deias muito boas ultimamente, mas vamos ver, né? Vamos ver se vocês se redimem aqui agora. Fogo em Norse Cana? Impossível. Tô longe pra caralho dele, né? Sim... Alguém mais? Quero opinar. Dole uma. Dole duas. Dole três. E vencido então volta aí dois a um para aceitar o pacto. Não. O brilho do batalho espera. Simplesmente maravilhosos. Não. Quem devastou para o Ruach isso aí, caralho? O carinha lá do polvo, mano. Já dizia aquela frase, né? O poder emana do polvo. E tá ali devastando tudo o polvo, velho. E tá ali devastando tudo o polvo, velho. Porém, a derrota deles pode ser sua vitória. Já que os navios estão afundando um sobre o outro, em uma posição instável. O tempo urge, a coleta deve ser rápida. Vamos pegar desempenho em batalha. Seus feitos em alto mar levaram a coleta de lâminas imbuídas com magia, aprimorando as habilidades de combate de seu exército. Lâminas encantadas. Todo exército ganha ataque e defesa corpo a corpo, mais oito. Além do frenzique em que a gente já tava. Chicote da miséria. Quando o arcanista pronuncia o nome proibido, os inimigos são tomados por ondas de miséria. Super! Sem merda! Tá. Você pode pegar uns cristais negros agora, só pra ajudar um pouquinho. Vem pra cá, Leandra. Vai dar muita merda isso aqui, mas vambora. Noble de Nagaroth. Master de crueldade. É a posição que você tá com uma completa bosta. O que é que você tá com uma completa bosta? Você não quer nos ajudar mais a mais? É, na real, como aqui não é tão importante, tira isso daqui. O cara um de cara vai pro level 4. É a única cidade que eu me importo mais aqui no norte. Você não quer me. O mestre Drukki. Isso é poder real militar. O mestre do Nagaroth. Aqui com certeza vai cair também. Confederação mais inútil da história do Warhammer. Nenhuma campanha que eu fiz até hoje foi tão inútil uma confederação. Simplesmente sensacionais. Não, pode deixar isso daí, velho. Vai dar tempo de demolir de qualquer jeito. Provavelmente vou perder as que pobre aqui, talvez. Agora a gente só tá boa ali, então talvez não. Vamos ver o desandar da carroça. Ah, quem vem lá? Tem a ruinha, atacou-nos pro voado com 4 Bastiodotes e 4 Crocs e Gores. Dá pra gente defender aqui, velho. Vou resolver o automático, só vou perder uma lança pavorosa mesmo. Mais rápido. É, vou resolver o automático, velho. Menos estresse, essa batalha aqui não vai ser legal ajudar não, velho. Terão outras batalhas contra os lagartos. Pode pegar escravos. Malekith, você não, velho. Você não, Malekith. Você não, Malekith. Vamos, Malekith. Aí não dá, cara. Pô, Malekith. É a confederação ali, ó. Penalidade por confederação. Menos 40. É foda, velho. É foda, cara. Essa confederação aí, velho. Só pra Ju. Profeta da Perdição. Ha! De que adianta tanto poder se o Profeta não conseguiu adivinhar o próprio fim? Derrotou o TA ruim. Baixas capturadas para as batalhas mais 15% para o Exército do Senhor. Desgaste menos 25% de baixas por qualquer tipo de desgaste para o Exército do Senhor. Lâmina do Ogro. A Lâmina do Ogro foi usada pelos Anões do Caos para subjugar os reinos das Montanhas da Lamentação. Como ela chegou ao Velho Mundo ainda é um mistério. Força da arma mais 18%. Ok. Pirataria encomendada. Quem inclui os objetivos do Refeiticeiro pode receber até cartas de corso. Manutenção menos 5% para Corsais da Arca Negra. Renda decorrente de piragem e povoado mais 20%. Tá. Pode colocar aqui agora. Esse daqui. A carte. Esse cara devastou ali a cidade. Aqui eu vou colocar a guarnição, não quero perder esse ouro. Humm... Até poderia colonizar ali, ficar um turno cansado só. Você me leva para um chão? Vestas. Rampage. Chegou a hora que tá vindo lá de cima. Chegou a hora que tá vindo lá de cima. O que é que eu vou vim aqui, velho? Um turno cansado tá de boa. Hã? Os caras liberou o Skaven, velho. Ah não, mano, não. Ai, caralho, velho. Que momento para estar vivo. Entrar na lustra foi um erro, apenas isso. Só desgraça. Opa, opa, opa. Opa, opa, opa. Pelo menos o cara lê meus movimentos aqui, velho. Miserável é miserável. Ridiculoso. Favorito do rei de luta. Fãs e talentos. Critias, submetem. Vem até aqui. Noble Born. Set a saída. Noble Born. Radi. Nós acertamos. A primeira comandante. Minha tempo. Minhas talentos. Eu admiro o Pavor. E pega mais dois Cristais Negros. Mestre de todos. O problema é que não vem muita guerra encadeada assim, velho. Todo mundo vai declarar guerra junto aqui. Muita postura cair ao mesmo tempo. E vai um efeito dominó infinito aqui. Agora. Legal. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Corta-se, Sighton! Muito B.O. pra resolver, hein? Na moral. Aqui a gente já tinha visto que ele tava descendo, de boa. E Itza ele não pega. Calma-se-se, querido Reptile. Esse aqui significa que a gente não pega. Tô precisando do dinheiro. Ó, já chegamos na metade das facções, hein? Tinha 300 quando eu comecei. Alistador. Carisma e charme são essenciais para colocar pessoas para uma causa. Passou vários turnos recrutando. Custo de recrutamento é menos 5%. Tá. Que isso, velho? De onde vem esse cara, mano? Porra, eu não tenho tempo de fazer o Mezércio da Arca aqui, velho. Teria que ligar o modo apelão, é isso mesmo? Acho que eu vou ter que ligar o modo apelão, gente. O que é isso, minha força, Bracus? Devoura-os. Eu não vou ser derrotado. Mais esclavos para Caroncar. Martelo e bigorna. Martelo e bigorna. Mesmo aqueles que cedem coragem à pitidão militar estão sujeitos a derrotas. Hoje o martelo virou uma bigorna. Derrotou Albrecht de Bordelot. Atacou corpo a corpo, mais 15 vão estar no mar. Tá. Achamos arpias. Magnetita de obsidiana. Magnetita de obsidiana pura contém muitos genes sombrios aprisionados por um soltão feiticeiro cujo nome se perdeu no tempo. É um poderoso artefato de antimagia. Resistência feitiços mais 20%. Tá por hora. Vamos vir para... Acho que fica um turno parado aí na cidade mesmo, né, velho? Vamos ajudar um pouco a repô aí. O que você perdeu? A carruagem do flagelo explodiu. A carruagem do flagelo é legal porque ela está morrendo e eu nem me aviso que ela vai morrer, velho. É uma roleta que eu jogo e ela simplesmente explode. Acho que eu vou aumentar a sua reposição, velho. Porque nem sempre vai estar o... O carinha por perto é a arca, né? Cura elfica. As artes ancestrais dos azuis ensinam a curar tão bem quanto causar dor. Desgaste menos 10% de baixo. Se por qualquer tipo de desgaste, reposição de baixo é mais 2%. Pera aí... Ok... Aliandra... A galera continua firme e forte ali, né? Target... Target pode ir pra cá. Target! Muito bem. Vamos saquear o amiguinho. Vem pra cá você. Não vou pegar esse tesouro agora que... Prioridades aqui da guerra. Nós temos um negócio. Nós temos um negócio. Quanto que precisa aqui? Oito? Então acho que eu vou juntar esse dinheiro, velho. E agora, como eu disse, eu vou ter que mandar um momento tryhard aqui, na verdade. Vamos lá. Vou puxar esse carnossauro. Simplesmente o carnossauro veio nadando com os bracinhos pequenos dele aqui. Entrou no barco. Entrou no barco. Beleza. Pacote aqui, o grupo de dragões infernais. Troll. Quatro arpias. E os bruxos do fogo da perdição dos cefeiros de Lanesh. Cê acha que eu vou abrir mão do meu marzinho aqui, velho? Cê acha? Não é mesmo, criaturas patéticas? Peraí que tem mais que eu quero pegar aqui no caminho, velho. Esses versos aqui eu não preciso pegar. Ó, dá pra pegar mais um dragão dos mares. Vamos pegar porque ele é barato. Pais capturados pós-batalha. Mais corsários. Pode colocar aqui... Esse aqui, jaula de escravos. Arcas negras têm grandes prisões, onde ficam os escravos a serem arrastados pelo Paranagaronde ou obrigados a servir os cruéis mestres a bordo. Pais capturados pós-batalha mais 3% para exércitos da influência. Renda de spawn mais 20% para exércitos da influência. Escravos 10 por turno. Renda de corrente da pilhagem de povoados 20% para personagens no círculo de influência. Criado de fogo. Criado de fogo. Cadê os palmedia que estavam subindo aqui? Sumiram? Ah, tá descendo um aqui. Minha visão pregunte a fã. Todas as estradas sombrias e horrendas levam a Nagaroth. Após este momento de campanha, mais 15% para exército que começarem o turno nessa região. É bom porque essa província é grande pra caramba. Aqui a gente pode aumentar, acho que, a reposição. Propriedade dos mestres. Manda quem pode. Escrejo ali várias vezes se precisa. É... Recurito aqui mais um. Para de saquear esse turno. Mais um lanceiro, só para dar uma força. Fica minha raiva! Não naquele mundo ou naquele outro. Fica minha raiva! Fica minha raiva! A Cain me honra. Cain me honra. A 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 Cain me honra. Goiân. Tá. Conselho. Pergunta séria agora. Cain me honra. Eu sou subjugado do futuro? É. Não é nada. Isso é muito bonita! Isso eu fico com medo do passarário! Que isso... Que vergonha, vocês são para os Elfos Negros. A adaga, o seu senhor foi pego usando os talentos de um dos ferreiros da corte para criar uma adaga sublime. Encantado com maldições, apunhalar o senhor, adaga aventurina, dano de ar mais 90%, caramba. Desapareça, vosso tempo é curto para trás que tem realidades. Não é tão bom assim, tirando habilidade. Não é, desapareça, foda-se. O Alquimista, Liandre, esse aqui a gente já leu. Pode ficar com ele. Baterista de chaleira degenerado. A crueldade e o excesso têm um certo ritmo. Inativo em uma região com uma construção de entretenimento. Controle mais dois, na província local. Ok. Sobaton ali foi de Colmes e Bebbs, os caras. Eu vou tentar vir pra cá agora. Tem que passar aqui, infelizmente, passando a fronteira dos caras, não tem muito o que fazer. Para eu subir pra Bordelô. Ah, então você veio ajudar a cidade de Caillac, né? Só tem Terradon, os caras do Caran. Eles vêm só para Rakká. Dreadlord. Ataca! Nagarron! Derrota corajosa ainda. Esse monte de Terradon me assusta um pouquinho, não vou mentir não, velho. A Fênix teria que fazer um trabalho excepcional de caçar eles, no céu, velho. Eu acho que eu preferiria deixar esse exército de bucha pra atacar primeiro e esse aqui vim depois. Como é que tanto faz, na real, velho? Vamos lá, velho. Não tá tão diferente um do outro, não. Mas no segundo tem a Fênix, né? Hum. Tem quantos camaleões? Dois... Não, eu vou pôr o primeiro, velho. Não, eu vou pôr o primeiro, velho. Lord of the Wild Things. Se eu manter o cerco, ele vai atacar esse cara aqui sozinho, porque ele não vai pegar o reforço da arca. A gente sai perdendo. A arca só consegue ajudar na costa. Se sair um centímetro da costa, já era. Ah, aqui é aquele mesmo layout de cidade bacana. Mas o reforço vem daqui. Poderíamos dar pra cá, mas aí tá um pouco tempo que ele demora pra chegar. Quatro minutos é muito tempo, velho. Acho que é melhor deixar por aquele canto mesmo. Aqui demora um e cinquenta e seis. E aí ele já aparece no canto da muralha certinho aqui pra gente. Então vamos por aqui, né? Pelo menos nesse primeiro exército não tem ninguém que tem que subir na... Ir pela muralha, pelo portão. Tá mais de boa. Bom, na muralha, acho que a gente tá safe, porque tem os... Os dois heróis pra ajudar. Red Spears. A playlist da música é a trilha sonora do Heavy Metal Singer. Metal Hell Singer que eu joguei aí um tempo atrás. Ruki! Advanta, Ruki! Vamos para a peça! Tá, não tem nenhum Terradonche na casa aqui, aparentemente. Aproveitamos a oportunidade pra avançar. Tá, não tem nenhum Terradonche na casa aqui. Sim, gaste em munição, gaste em munição imediatamente com a minha Ferenx. Dark Shards. Murder awaits! O que você invocou lá atrás, bom? Gerdus. Você pôs aí, né? Eu sou desgraçado. Meu Deus do céu, velho. Ai, meu Deus. Você pôs aí, né? Você pôs aí, né? Você pôs aí, né? Tá, expõe esse veterano marcado saura aí Vocês conseguem, eu confio Torre nossa, perfeito Reforços da superfície Orders entendem O hoste de merciless Torsair handbolts Como você disse Olha o nosso dragão marinho Olha que belezinha Essa belezinha de dragão Já que ele não pode lutar na água né A gente dá um jeito dele lutar Isso está feito Nagaroth Filho do diabo Vai Enfim Enfim Elves escuro Não são os cidadãos Se você insistir Nós entendemos Lá para o diabo Lá para o diabo Para a destruição Peraí, peraí, peraí Deixa ele... Pega de novo o Gerdus O trator está voltando ao nosso controle Tem uma fênix Que os dois estão batendo no veterano marcado e ele não está morrendo Tem uma fênix Tem uma fênix Tem uma fênix Acredito! Eu pensei que infelizmente não vai dar NASA A fênix A fênix vai morrer Por isso que ele não matou o herói Está pronto! Estamos prontos! Sem dúvida Por K Estamos prontos! Sem dúvida Por K Onde está a cova? Destrua-se! A gente tem uma belezinha para soltar aqui, né? Uma cova da sombra, assim, com quem não quer nada. Onde está a ordem? Faça eles morreram! Por que você disse? Onde está a cova? Como você disse? Trude a chave! É feito! Por uma vez! Por uma vez! Entendido! A batalha é causada! Desenvolvindo a morte! Orders entendidos! Com alegria! O mestre! Wrangler! Estes mortos! Desenvolvindo! Aethel! Ouça! Druk-e, avacarela! Onde está! Ordem! Onde está! Onde está! Onde está! Atenção! Atenção! Orders! Eu quero que você vá! Atenção! Atenção! Agora! Atenção! Agora! Atenção! Poder. 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 Especialmente! 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 Muda pra cá um pouco vocês! Advanta! Druki! Ah não, ela tá do nosso lado ainda. A carnagem espera! Druki, em frente! Estamos prontos! Entendido! Por seu comandante! Druki! Vem para a peça! Vem para eles! Pensem! Aqui que foi já deu uma limpada, desce aqui pra bater nesses caras. Dark Shards! Dreadspears! Aqui... Dá pra jogar mais um canhãozinho aqui. Pra terminar o serviço. Vamos! Dá pra jogar um aqui mais ou menos. É quase em posição esse cara aí. Aguenta! Agora você tá mostrando que a seta é vermelha e ele tá voltando pro portão, mas ele não tá vindo pra lá. Certo! Não, não. Não. Precisa de lugar! Acerte os salamanos aí! Meme! Morteolve, brancos! Aperta os salamanos aí! Nós entendemos! Dreadspears! Estamos prontos! Enda-los! Dark Hells! Muita-los! Barreiros de misericórdia! Corsair Handbolt! Ainda mais nesse lag! O tempo de reação ficou horrível! Dreadspears! Dreadspears! Nagarothi! Nós entendemos! O Bústio Morrido! A Corsair! A Corsair! A Corsair! Eager para a batalha! Muita-los! Dreadspears! A Corsair! A Corsair! A Corsair! A Corsair! A Corsair! A Corsair! Cortar! A Corsair! A Corsair! A Corsair! Concordadores understood! Dark Shards! Por sua grande encamada! flee! Tem que sair! Está terminado! Para batalhar! Estão prontos para o rei! O que agora? O sangue do sangue! O sangue do sangue! O sangue do sangue! Estão prontos para a batalha! Senhor! Atentos! 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 I want that here! For a king! Yes! Dealers in death! Die weaklings! Cold-blooded killers! Suffering for all! As you say! Split them all right! Red spears! It's time! It's time! Let's go! Get back! Mas essa salamanã de grande tá chatinha velho! Essa salamanã de grande tá chatinha velho! Help! Heed the lass! Dark shards! Slavish has come! Merciless warriors! Die weaklings! Red spears! Destroy! Vai! Corsair hanged closed! Roaring minions! Ready! Vai atrás da salamandril! Ator é level 3 ali no final ainda... Provavelmente é a única torre que eles construíram aqui... ... Não precisa... ... Corsair! ... ... ... ... ... ... ... ... ... Pronto! Rúgico! O murder está esperando! Feito por todos! Volta! Mestre de Mastro! Mestre de Mastro! Vamos! Estão movendo! Acho que é melhor colocar vocês assim, e vocês aqui assim, pra acertar mais deles ali, olha. Ih, rapaz. É, abandonei o maluquinho aqui. Não mataram as almirantes. Vai! Ah, eu odeio muito ele. É o único Total War que não funciona e mostra que era muito o Warhammer. Agora eu até quero uma quantidade de flecha pra considerar, ué. Porque eles não estavam nem machucando eles. Sua legenda. Nós estamos prontos. Não muda! Vai! Muita! Seguindo as ordens! Muita! Teve! Tente! Entenda! Tente! Entendem! Descubra! Nagarothi! Murda awaits! Descubra! Beastmaster! Master Druki! Stride! Druki! Reptilianos! Próxima batalha! Vamos para o pecado! Matadores de sanguíneos! Ardes! Espíritos de sanguíneos! Descubra! 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 Master Druki! Descubra! 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Estamos prontos! Morra, Weasley! A CIDADE NO BRASIL Aguai Agora foi, é louco! Nossa! Lagarde pra caralho! Tchau.